Rádio Fraternidade 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 no coração, independentemente da religião que professemos, o contato com Deus é do interior, para com ele. A prece, ela não é revestida de formas, ela não tem uma fórmula, ela não tem uma regra, se não aquela que diz que deveremos dizer o que sentimos, que nem sempre fazemos com palavras, fazemos com sentimentos, porque Deus vê e ouve, além da vista, além das palavras. O elemento fundamental da prece é o coração aberto, é o coração desarmado, é a paz interior. Esse é o campo que nos leva ao contato com o Criador. E não precisamos de lugares especiais para fazermos a prece. Não precisamos de uma postura adequada para fazermos a prece, porque a exterioridade nada interfere no aspecto da prece. A postura que precisamos ter é a postura íntima, é a postura do coração. O lugar onde precisamos estar é na nossa consciência. Para podermos falar com Deus. E isso foi o que o Cristo nos ensinou. Quando ele orienta as pessoas e até mesmo em especial os seus discípulos, ele os orienta com relação a prece. Ele fala do jejum, ele fala da esmola e ele fala da prece. E ele diz aos discípulos, Tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas que oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Pois, crede-me, eles já receberam a sua recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora em silêncio que o teu pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Não creias que pelo tanto que falares é que sereis ouvidos, ou que serás ouvidos. Vejam, não crede que pelo tanto que falardes que sereis ouvidos. Pois, importa-nos, não orar muito, mas orar bem. Então, vejamos que o Cristo nos sugeriu algumas posturas para o exercício da prece. Ele pediu-nos, então, que nos resguardássemos, que ficássemos no nosso íntimo, que ele chamou teu quarto. Entra no teu quarto. E é interessante perceber que, naquela época, as casas não tinham por hábito possuírem cômodos. As casas quase sempre eram um grande cômodo, e aquele grande cômodo dividido em áreas, que não eram separadas. Portanto, não era comum as casas terem quartos. E quando possuíam quartos, que eram as casas, digamos que, das pessoas abastadas, normalmente não tinham portas. Eram, no máximo, cortinas. Então, Jesus usa de um elemento que não era usual a existência do quarto. E que não era usual a existência da porta. Então, a fala de Jesus, ela é simbólica. Ela não nos manda entrar num quarto aposento. Ela nos manda, ou ele nos manda, entrar no quarto íntimo. Na consciência. Nesse quarto que só nós conhecemos. E Deus. E entrando na consciência, fechando a porta, ou seja, não olhando a exterioridade, mas olhando a interioridade, em silêncio. Se a consciência está em silêncio. Ele dizia, ora a teu pai, que tudo vê. É um ato de contrição. É de um coração para com Deus. Em que a exterioridade não tem nenhum efeito. Em que o local físico não surte nenhum efeito. Mas a condição íntima. O coração. Entra no teu quarto e fecha a porta. Entra na consciência e esquece o resto. E se estiver em silêncio, se essa consciência estiver em silêncio, ora a teu pai que está nos céus. Em outro momento, ele chamou a atenção dizendo, tu quando orares, se tiveres algo contra o teu próximo, reconcilia-te com ele primeiro. E volta e ora. Vejamos a consciência tranquila. Se estou em desacordo, desavença com pessoas, eu não trago uma consciência tranquila. Pede-nos o Cristo que reconciliemos-nos primeiro, para depois orarmos. Mostrando que é preciso estar com o coração desarmado. Porque é o contato com o ser único, superior, que é Deus. De outra maneira, Gilberto Gil, em 1980, ele chamando a atenção para o elemento da oração. E ele, obviamente não vou cantar essa música, em respeito a vocês. Mas, na letra, ele dizia, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Vejamos como ele chama a atenção para esse ato pessoal, contrito, calar a voz. Não são as palavras que serão ouvidas, é o sentimento que será percebido. A prece, ela não é necessariamente uma articulação de palavras, mas um exercício de sentimento. Por isso ela tem um efeito. Um efeito bom. Porque o retorno que nós temos é proporcional ao sentimento que colocamos. Por isso, somos atendidos quando usamos desse elemento, sentimento. Deus nos ouve e Deus nos atende. Quando temos o sentimento, o coração aberto. Tenho que apagar a luz, nada ser visto. Tenho que calar a voz, nada ser dito. Apenas sentido, percebido. Tenho que encontrar a paz, diz ele. Tenho que soltar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Veja como ele interpreta essa fala de Jesus do entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar a Deus. Soltar os nós, das aparências, dos sapatos, dos desejos, os nós, dos receios. Ter as mãos vazias. Ter as mãos vazias e a alma e o corpo nus. Mostrando que, pela prece, nós nos mostramos por inteiro a Deus. Nada fica oculto porque estamos abrindo a nossa consciência. E é justamente ao abrir a nossa consciência que nós, então, nos desvelamos, nós nos mostramos. E não precisa de luz, não precisa de som. Por isso apaga-se a luz, cala-se a voz. Porque é o ato pessoal com Deus. Os benfeitores espirituais nos dizem que a oração, ela é um ato de contato com Deus, pensar em Deus, aproximar-se de Deus e pôr-se em contato com Deus. E dizem eles que, pela oração, três coisas nós podemos fazer. Pedir, orar, louvar e agradecer. Pela oração, pela prece, nós podemos louvar a Deus, reconhecendo a sua existência. Podemos agradecê-lo pela nossa existência. E podemos pedir em função das nossas necessidades. É onde nos mostramos filhos pedindo ao Pai. Filhos agradecendo ao Pai. E filhos reconhecendo o Pai. Por isso louvar, agradecer e pedir. Dizem os benfeitores espirituais que a prece faz o homem melhor. Pois ao dirigir-se a Deus, ele então se coloca numa dimensão que enxerga mais do que somente a vida material. E quando perguntado aos espíritos, se a prece torna um homem melhor, porque há pessoas que, embora oram muito, continuam sendo mesquinhas, continuam sendo invejosas, continuam sendo orgulhosas. E os benfeitores responderam que não é pela quantidade das palavras que nós seríamos ouvidos. Vejam, relembrando o que o Cristo havia dito. E eles reforçam a frase dizendo que o que importa não é orar muito, mas orar bem. Este orar bem é justamente esse desarmamento. Essa vontade de querer ser melhor. Não para si, mas para o convívio com os outros. Deus nos atende naquilo que nos for necessário, não necessariamente naquilo que nós desejamos. Por isso, na letra de Gilberto Gil, desatar os nós dos desejos e dos receios. Quantas coisas nós desejamos, mas não nos são necessárias. O que não nos faltará, nunca, o necessário. Mas o desejo nem sempre nos será bom. Então, muitas vezes, achamos que não somos atendidos. E somos naquilo que necessitamos, mas nem sempre naquilo que queremos. Porque nem sempre nós queremos o melhor. para a nossa existência. E como é um exercício de consciência, a resposta de Deus se faz na nossa própria consciência. E nesse momento que Jesus conversava com seus discípulos e falava da oração, segundo o evangelista Marcos, teriam os discípulos pedido a Jesus que ele lhes ensinassem a orar. Escreveu Marcos, Senhor, ensina-nos a orar. Segundo o evangelista Mateus, os discípulos não teriam pedido. Jesus teria dito, Jesus teria dito, quando orares, oras assim. Nessa passagem que ele estava dizendo às pessoas, ter o ato da oração, em que momento deveria ser a oração, em que ele dizia que a oração era um ato normal, natural, que era a nossa forma de contato com Deus. naquele momento que ele dizia que a oração seria, não com essas palavras, mas seria para nós um exercício de alta ajuda. Muito mais do que livros e mais livros, com frases retóricas, com frases de efeito. A oração seria muito mais do que qualquer exercício de alta ajuda. Porque aquele ser que nos atenderia seria o próprio Deus, o próprio Criador. Quantos de nós fazemos uso dos exercícios da alta ajuda dos livros e não buscamos a alta ajuda do alto, que é Deus, pela oração. Então, um outro elemento fundamental da prece é a fé. É acreditar em Deus. É ter a certeza mais do que apenas uma crença. A fé, o monossílabo, é fundamental para a eficácia da prece. Porque senão, estaremos fazendo repetições de palavras, de vãs palavras, e não um exercício de efetiva crença em Deus. Então, é fundamental que tenhamos a fé. E o benfeitor espiritual, Emmanuel, ele nos diz que a fé é a certeza em Deus. A fé é a certeza inabalável em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Mostrando que a fé vai além. que a fé é a certeza que temos em Deus. Como também Gilberto Gil, numa outra letra de uma música sua, ele disse andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. A fé nunca falha. A fé nunca falha. Andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. a fé não falha, porque a fé é a certeza. A fé não é a crença. A fé é absoluta. É a certeza. E quando a prece é revestida do sentimento e da fé, ela é eficaz. Ela surte resultado. e naquele momento que Jesus explicava, ou melhor, dizia aos seus discípulos da necessidade de orar, que ele não só disse, mas demonstrou várias vezes, orando, ele também chamou atenção para a fé. mostrando aos discípulos que não era uma coisa tão excepcional. Que ele dizia que uma fé do tamanho de um grão de mostarda seria possível dizer a um monte, passa daqui e acolá, para acolá. E esse monte iria. Lógico, um simbolismo, mas mostrando que fé não é algo que você busca de forma grandiosa. É algo que você busca no seu interior com o seu contato com o próprio Criador, com o próprio Deus. E depois que ele falou tudo isso nesse ambiente de ensino, porque esse momento se deu durante aquele período que nós chamamos Sermão do Monte, em que Jesus havia falado das bem-aventuranças, depois ele foi falar sobre a oração. E aí, então, quando ele propõe aos discípulos como orar ou no entendimento de Marcos, os discípulos lhe perguntam como orar, ele nos propõe a prece que nós conhecemos de Pai Nosso, outros a chamam de oração dominical. Uma prece que traz todos os elementos do louvor, do agradecimento e do pedido. Mas uma prece que talvez nós não paramos para avaliar o seu conteúdo. Porque ela não foi dita por qualquer pessoa. Ela foi dita pelo próprio Cristo. Ela foi ensinada por Ele. E se Dele veio, é porque as palavras que Ele usou trazem elementos fundamentais para o nosso contato com Deus. não foram palavras apenas repetidas. Ele as coloca num ordenamento que nos permite entender como realmente nos colocar junto de Deus. E como nos relacionarmos com a fé e essa com Deus. E Ele começa dizendo aos discípulos quando orares oras assim. Então Ele não sugere, Ele diz essa é a forma. E Ele diz ora assim. E começa dizendo Pai nosso que estás nos céus. vejamos essa frase quantas palavras nós temos nessa frase e qual o valor de cada palavra. Ele começa já nos trazendo uma ideia de Deus mas não da forma teológica não da forma digamos acadêmica ou histórica porque Ele não diz Deus que estás nos céus Ele chama Deus de Pai e não é qualquer Pai não porque Ele diz Abba Abba significa Papai Abba não significa Pai Abba significa Papai mostrando um outro conceito para a relação com Deus o conceito de filho ele não cria uma maneira formal para conversar com Deus Abba Papai que nós colocamos Pai nosso que estás nos céus ele disse Pai veja como ele traz a ideia de um Deus bondoso e não Deus punitivo ele traz a ideia de Pai como um Deus presente e não como um Deus distante vejamos vejamos que nós não estamos chamando Deus estamos chamando Deus pelo nome Pai num outro momento ele disse as pessoas quem de vós se vossos filhos vos pedirdes um pão dará uma pedra quem de vós se vossos filhos vos pedirdes um peixe dará uma serpente se vós que sois homens maus fazeis boas coisas aos vossos filhos quanto mais não fará Deus aos seus sendo Deus toda bondade veja como ele mostra o caráter de Deus bondoso pra ser amado não pra ser temido o filho que teme ao Pai ele não tem o amor ele tem temor o filho que respeita ao Pai pelo medo não tem o amor mas respeitar ao Pai pelo amor mostra a proximidade desses dois e o que Jesus nos pediu é que respeitássemos a Deus pelo amor a ele e não por medo dele Deus não é pra ser temido Deus é pra ser amado por isso ele é chamado Pai ou melhor Abba Papai veja como na primeira palavra da oração Jesus já derruba vários conceitos conceitos de Deus duro de Deus ferrenho de Deus punitivo vingativo e coloca um conceito Deus amoroso Deus bondoso que nos permite chegar próximo a ele porque ele é Pai ele não é só o criador e nós não somos só as criaturas nós somos filhos de um Pai apenas a primeira palavra da oração já nos leva a várias reflexões porque se eu tenho Deus como um ser punitivo e vingativo filho como tê-lo Pai mas se eu começar a percebê-lo como um ser bondoso mais do que criador que não tem criaturas mas um pai que tem filhos eu já me sinto tranquilo pra continuar vivendo porque sei que tem um pai bondoso soberanamente justo e bom como nos falam os espíritos mas a oração não para só no pai Jesus já dá um segundo ensinamento o pronome possessivo nosso pai nosso vejamos que Jesus não disse meu pai que está nos céus ele disse pai nosso olha a força desse pronome nosso porque ao dizer pai nosso ele está dizendo que esse pai é pai de quem de todos se todos são filhos de um mesmo pai todos somos o que irmãos e nos tratamos como irmãos já veio o segundo elemento se eu não me sinto irmão pra tratar os outros como irmão como que eu vou dizer pai nosso se eu me sinto filho único eu deveria dizer então pai meu mas Jesus quis mostrar que Deus não é exclusivo de um o pai é de todos e o que me faz ter Deus como pai não é saber que ele é pai mas tratar os outros como irmãos veja que é uma oração que se nós não temos esse sentimento de irmandade eu não tenho nem como prossegui-la porque o elemento fundamental dessa prece é nos sentirmos irmãos tratarmos-nos como irmãos pra que eu possa dizer pai nosso porque se eu digo pai nosso e vivo como se fosse pai meu eu estou apenas repetindo palavras mas não estou colocando sentimentos e o elemento fundamental é o sentimento e como ser ouvido se na própria fala eu já estou enganando tentando enganar ao dizer pai nosso vivendo como se eu fosse o único filho desrespeitando as outras pessoas não as vendo como irmãs como irmãos então essa primeira expressão pai nosso já nos leva a fazer reflexões se eu sou um ser que vejo a humanidade irmã ou vejo a humanidade como concorrentes como seres apartados de mim se eu não sinto isso como que eu vou viver então por isso foi pai nosso e ele acrescenta pai nosso que está nos céus vejamos que a oração não é pai nosso que está no céu não é singular é plural a palavra sal não está no singular pai nosso que estás nos céus singular seria lugar plural é qualquer lugar todos os lugares são céu quando estou com a consciência tranquila quando trago o sentimento de paz o espírito Emmanuel nos diz que a paz é a decorrência da quitação da consciência para com a vida quando trago a consciência tranquila em qualquer lugar que eu estiver me sentirei no céu mostrando que esse Deus não tem um lugar ele não é de estar em um lugar ele está em todos os lugares e se Deus está em todos os lugares onde estiver a presença de Deus só pode ser o sentimento de céu então céu não é lugar céu é estado de espírito por isso ele foi pluralizado pai nosso que estás nos céus e não em um lugar somente quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana e no diálogo profundo com essa mulher ele disse a ela mulher chegará o dia em que não mais adorareis a meu pai no monte guerezim nem nos tempos pois meu pai é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade os samaritanos diziam que a adoração a Deus deveria ser feita no monte guerezim e os demais e os demais diziam que a adoração deveria ser feita no templo em Jerusalém e Jesus foi dizer pra ela nem no monte nem no templo Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade em qualquer lugar em sentimento porque qualquer lugar onde está a presença de Deus é céu e onde não está a presença de Deus se Deus é onipresente se Deus é onipresente e está presente em todos os lugares todos os lugares é um céu pra aquele que está com a consciência tranquila e sente a presença de Deus por isso céus está no plural não está no singular pai nosso que estás que estás nos céus e ele prossegue ensinando a oração santificado seja o teu nome veja que coisa interessante Deus Deus não tem atributo Deus é a própria natureza ou seja Deus não é bom Deus é a bondade Deus não é justo Deus é a própria justiça ou seja Deus é substantivo Deus não tem qualidade qualidade nós temos que tiramos do atributo de Deus da substância de Deus então Deus é absoluto em tudo então Deus é santo por natureza no sentido estrito da palavra sanctus lá do latim do latim sanctus ou seja inquestionável melhor dizendo inquebrantável indivisível único ele é mas a forma expressa na oração santificado seja o teu nome olha o verbo ser o verbo ser que na tradução foi colocado no presente do subjuntivo lembrando a época de escola indicativo subjuntivo imperativo lembram? tá certo que pra alguns só faz um tempinho mas pensemos indicativo é o presente é o comum subjuntivo é aquilo que depende de algo o presente do indicativo acabou é o presente do subjuntivo é que seja porque o subjuntivo ele não é algo que está determinado é algo que pra acontecer depende de alguma coisa e vejam santificado seja o teu nome ele não diz santificado é porque já é santificado seja se o substante subjuntivo depende de uma ação pra que ele ocorra esse seja significa que nós é que demonstramos a santificação do nome de Deus pelas nossas condutas pelas nossas posturas por isso é santificado seja o teu nome e não santificado é o teu nome porque santificado é o teu nome seria redundância porque ele é santificado ele é santo mas ao colocar no subjuntivo santificado seja porque depende de eu de nós santificarmos o conceito que nós temos de Deus santificado seja o teu nome depende daquilo que eu faça depende daquilo que evocando o nome dele eu faça não pra santificá-lo mas pra que eu santifique a própria crença pra que eu santifique a própria fé por isso santificado seja o teu nome e ele prossegue ele não para só nesse ensino a oração continua vem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade agora vejam na terra e no céu céu não está no plural mais veja que agora a palavra céu está no singular na terra no céu venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino onde está o reino de Deus lembremos de algumas parábolas de Jesus quando ele se referia ao reino de Deus o reino de Deus dizia Jesus é semelhante a um homem que foi ao mar e lançou as redes e pegou peixes grandes e pequenos chegando a praia separou os pequenos e levou os grandes ao mercado vejam a escatologia ou seja o momento da separação o reino de Deus depende de um momento em que eu me separo em que eu tomo consciência do que é isso uma outra parábola o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou o trigo e a noite vindo o inimigo semeou o joio e quando começaram a crescer os servos disseram o senhor o joio cresce com o trigo vamos arrancá-lo e o senhor disse não deixai-os crescer pois se tentarmos arrancar o joio poderemos também arrancar o trigo já que se parecem e aí separaremos o joio do trigo levaremos o trigo ao celeiro e queimaremos o joio veja uma outra parábola falando de separação novamente escatologia momento de julgamento próprio pessoal separação de outra forma ele também dizia o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e sabendo o valor dessa pérola vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola ou o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo e sabendo o valor daquele tesouro vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo essas duas parábolas falando do aspecto valoroso do reino de Deus cinco parábolas ou melhor quatro parábolas em que ele chama atenção para o reino de Deus em um momento de escolha de separação o reino de Deus como algo valoroso mas nas quatro parábolas nós temos um elemento que se mostra presente nelas vejam peixe fica onde? dentro da água do lago do mar que seja semente se semeia onde? dentro da terra a pérola é encontrada onde? dentro de uma ostra e o tesouro foi encontrado como? enterrado em um campo nas quatro palavras nós temos um elemento de interior de interioridade e aí nós vamos entender porque que Jesus disse o reino de Deus está dentro de vós se o reino de Deus está dentro de nós e dissemos venha a nós o vosso reino é como se disséssemos o que? saia de dentro saia esse reino de Deus por mim da minha consciência porque a consciência tranquila faz a pessoa sentir-se no reino de Deus a consciência intranquila faz com que a pessoa se sinta apartada de Deus então vem a nós o teu reino estamos dizendo que por nós esse reino aparece pelas nossas condutas posturas pela nossa consciência porque o reino de Deus está dentro de cada um o reino de Deus é um estado de consciência os espíritos quando foram perguntados onde está escrita a lei de Deus eles responderam na consciência porque de nada adianta ela estar escrita em livros se a minha consciência não lê esses livros se a minha consciência não adota esses princípios ela precisa estar grafada na minha consciência porque a consciência é justamente o meu juiz que em estado íntimo mantém contato com Deus então o vem a nós o teu reino é dizer que na minha consciência eu vou trazer o reino de Deus e não lá fora não é o vir de lá pra cá é o vir de dentro pra fora é o conceito que eu vou trazer é o quanto eu acredito é o quanto eu vivencio aquilo que eu digo acreditar venha a nós o teu reino ou venha o teu reino porque na verdade não tem o a nós se olharem o texto contido no capítulo o sexto do evangelho de Mateus não tem venha a nós tem venha o teu reino o a nós já é uma interpolação das nossas falas do dia a dia venha o teu reino seja feita a tua vontade e não é na terra ou no céu o texto diz seja feita a tua vontade no céu e na terra primeiro na dimensão espiritual depois na dimensão material veja terra singular céu singular não é mais seja venha a nós o teu reino ou venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra ou nos céus é na terra no céu é no céu na terra ou seja são em dois momentos distintos no momento terreno que é esse que nós estamos e no momento espiritual que é o momento em que estamos fora dessa vida material mostrando que a lei de Deus o conceito de Deus ele é o mesmo tanto na dimensão espiritual como na dimensão material que nós não temos leis de Deus aplicáveis ao mundo material que não sejam também aplicáveis no mundo espiritual mostrando que o que aqui fazemos reflete em toda a nossa existência no mundo espiritual inclusive por isso seja feita a tua vontade no céu ou na terra de forma singular mostrando que em cada situação a vontade de Deus prevalece e a vontade de Deus não é que soframos pelo contrário a vontade de Deus é que nos libertemos das próprias amarras que nós criamos pelas atitudes erradas que praticamos porque Deus não nos cria o mal Deus não nos faz o mal Deus não nos dá o mal o mal é consequência das escolhas que nós fazemos dos atos que nós praticamos ninguém foi criado filho de Deus para ser mal fomos criados sentindo-nos filhos de Deus e praticamos o mal porque queremos não porque a vontade de Deus fomos criados para a nossa escolha de vida pelo livre arbítrio para o livre arbítrio escolhendo as nossas atitudes mas lembrando que embora escolhamos as nossas atitudes a vontade de Deus impera na terra ou no céu em qualquer plano da nossa vida que o deixar a vida material não significa apartar-se das leis de Deus ela perdura ela está presente aqui ou lá depois desse momento que Jesus faz louvores a Deus exaltando a sua grandeza na oração toda essa parte é de um louvor a Deus e um pedido de louvor ao mesmo tempo quando diz venha o teu reino ele então trabalha agora com a parte que vai trazer o elemento terreno da oração quando ele disse seja feita a tua vontade na terra ou no céu ou no céu e na terra ele agora trabalhou já com os elementos celestes ele agora vai falar dos elementos terrenos a partir desse segundo momento da oração não se faz mais Jesus não ensina mais momentos celestiais ou seja da espiritualidade ele ensina sobre os elementos da vida material dizendo o pão nosso de cada dia dai-nos ou dê-nos hoje veja dá-nos hoje o pão nosso de cada dia dá-nos hoje mais uma vez o pronome possessivo nosso vejamos que a oração ele não diz o meu pão ele diz o pão nosso ou seja nós não estamos pedindo sustento para nós individualmente nós estamos pedindo na oração o sustento para todos o pão nosso e não o pão meu significa que se as minhas atitudes no dia a dia são acumulativas para mim em prejuízo do outro eu não posso dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje porque na minha prática eu estou acumulando o pão só para mim e não me preocupando se os outros também estão sendo alimentados é quando o egoísmo materialista se mostra presente e a oração ele não diz o pão meu de cada dia ele diz o pão nosso de cada dia o pão de todos e quantos de nós nos fechamos para dar alimento às outras pessoas não só o alimento material o alimento da boa conversa da palavra amiga do tempo disponível para as outras pessoas quantos nos fechamos aos problemas dos outros dizendo isso é problema deles e depois vou dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje se eu estou me colocando individualizado então para dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje eu precisaria ser uma pessoa que também quer repartir o pão não no sentido material somente mas no sentimento o pão do conhecimento quantos de nós fechamos para ensinar os outros querendo dizer se virem eu me virei vocês se virem quantos de nós fechamos no egoísmo que só nos interessa nós mesmos individuais e ainda dizemos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e é interessante que além de ser o pão nosso o pão de todo mundo ele diz o pão nosso de cada dia mas não ficou apenas no cotidiano ele disse o pão nosso de cada dia dá-nos hoje aqui ele está ensinando a temperança porque até na letra da música que foi cantada aqui nós temos o hábito de pedir o pão de hoje e por garantia os outros todos porque dizemos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre e Jesus está ensinando o valor do dia Jesus está nos ensinando a temperança o equilíbrio a não ansiedade ficamos querendo os dias de amanhã os amanhãs e esquecemos de viver bem o dia da agora pensando no futuro dos nossos filhos esquecemos de viver o presente com os nossos filhos pensando no nosso futuro esquecemos do valor do nosso presente e quando chegamos no futuro passamos a ter saudade do passado porque quando eu não o vivi no presente porque eu estava pensando e vivendo no futuro nós não paramos para perceber o valor de um dia o quanto é importante o dia o momento para que ele possa ser intenso sentido para não ser depois para depois não termos dele saudades se não vos preocupeis com o dia de amanhã pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu próprio mal veja ele não está pregando alienação nenhuma mas está dizendo o que adianta eu me ocupar com o dia de amanhã me preocupar com o dia de amanhã se eu não vou me ocupar com o dia de hoje e que o que é o amanhã senão a a consequência do hoje então ele disse o pão nosso de cada dia ou seja da vida mas ele diz apenas para dar o pão do hoje o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ele não acrescentou e o de amanhã também para nos dizer que muitas vezes nós deixamos passar momentos preciosos na convivência porque estamos vivendo só no futuro doutor Raymond Mood numa das suas pesquisas ele traz uma ideia das pessoas que passaram pelo tânatos pela a morte a morte aparente a experiência do quase morte e ele nos traz na sua obra esse elemento para mostrar que essas pessoas quando retornavam à vigília traziam um senso de valorização da vida do hoje do momento muito maior do que tinham antes porque elas experimentavam ou experimentaram olhar para trás e ver o quantas coisas não foram feitas porque estavam querendo fazer outras deixaram de conviver com pessoas e depois que essas pessoas saíram é que eles sentiram o quanto era importante ter convivido com aquelas pessoas e não conviveram quantos pais deixam de curtir a infância dos filhos e quando eles são adultos ficam com saudade da infância porque não aproveitaram esse momento lógico é uma ficção mas no filme pet adam o amor é contagioso há uma cena de uma senhora já idosa em fase terminal ou melhor ou melhor dizendo sem perspectiva de continuidade ou seja com a morte já sendo vista como inexorável naquele momento com a expectativa de vida no filme em torno de três meses foi lhe perguntado o que ela gostaria de fazer apenas uma coisa ela queria disseram a sua vida material escolha e ela pediu uma coisa ela queria nadar numa piscina cheia de macarrão quantas pessoas hoje não gostariam de poder andar descalço na enxurrada quantos não gostariam de pisar descalço na grama quantos não gostariam de soltar uma pipa vejam quantos coisas simples mas que no dia a dia o corre-corre faz com que a gente não faça isso nós temos até um ditado nosso brasileiro ou mineiro não sei que diz o homem nasce cresce corre-corre fica velho e morre a gente não sente o viver e nessa frase de Jesus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ele está dizendo valoriza o seu dia dê valor a tudo que está lhe acontecendo não queira ser maior do que o que você é no momento conviva com as pessoas intensamente seja aberto para com as pessoas não perca a oportunidade da convivência o pão nosso de cada dia dá-nos hoje o apóstolo Paulo em uma das suas cartas ele mostra-nos o quão importante o valor do dia do hoje quando ele dizia irmãos irai-vos mas não pequês não se ponha o sol sobre a vossa ira ou seja fiquem nervosos mas não se agridam não deixe o sol se pôr não deixe o dia acabar com você nervoso ainda se acalme dentro do dia ponha o sol sobre a vossa ira acalme-se dentro do próprio dia mostrando que num dia nós podemos fazer muitas coisas e a gente muitas vezes perde oportunidade de fazer essas muitas coisas pensando no amanhã e não vivendo hoje por isso o pão nosso de cada dia dá-nos hoje depois ele vai trabalhar com o elemento de pessoalidade perdoai as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas como no texto do evangelho perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores coloca uma regra de condicionalidade eu peço que seja perdoado na medida que eu ofereço o próprio perdão e aí ele nos fala de uma parábola do credor incompassivo daquele homem que devia a um senhor e foi chamado por esse senhor para honrar a dívida e ele não tinha como pagar e o senhor disse levai-o à prisão e ele então implora o perdão desse senhor dizendo deixa que eu trabalho e assim que eu trabalhar eu lhe trago o pagamento e o senhor disse então vá e o perdoou e ele saindo encontrou com um devedor seu e cobrou desse devedor e o devedor da mesma forma pediu a ele que lhe perdoasse a dívida até que ele conseguisse pagá-la e ele disse não pagai-me agora e ele não tinha como pagar então ele disse trancaio prendeio aprisionaio e aquele credor sabendo que o seu devedor fez isso para contra o devedor chamou o devedor de volta e disse te perdoei para que pudesses me pagar e você não fez da mesma forma com o seu doravante então serás levado a prisão e de lá só sairás quando pagar-me o último centavo da dívida nessa parábola Jesus chama atenção para a ação queremos a ação benévola para conosco mas nem sempre fazemos a ação benévola para com os outros e então ele diz perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores mostrando que o perdão ele não é algo de fora ele é algo de dentro é um alto perdão porque a minha consciência vai me dizer como sentir-me perdoado se eu não perdoo minha consciência está me dizendo isso eu não estou sendo justo equânime como eu quero sentir-me perdoado se eu não sou capaz de perdoar dizia Calil Gibran lá no livro Profeta perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas o perdão é algo imediato ele não é fruto de raciocínio e pensamento ele é fruto do imediato a pessoa que motiva o bem ela perdoa imediatamente porque o perdão não é esquecer a ofensa porque esquecer a ofensa é um problema de memória se eu esqueço as ofensas eu estou com um problema de memória perdão é o lembrar-me das ofensas mas não sentir a vontade de vingar-me perdão e esquecimento são coisas completamente distintas aqueles que dizem perdoar é esquecer eu diria esquecer é problema de memória perdão é questão de opção e sentimento eu posso perdoar sem nunca ter esquecido mas todas as vezes que me lembro nunca me sinto ultrajado se na infância lá com meus sete, oito anos conheci um colega e nós brincamos muito e num desentendimento lá da nossa infância nós nos desentendemos e ele me deu um pisão no pé e aquele pisão acabou machucando a minha unha e ela caiu e não mais cresceu e depois aos 45 anos 46, 50 eu me encontro com aquele ex-coleguinha de infância e ele fala hum, você se lembra de mim claro como que eu vou me esquecer mas e aí como é que você está vamos lá tomar um café veja o perdão é sentimento não é memória quantas pessoas se martirizam porque estão lembrando mas apenas lembram e na verdade não estão se ressentindo já perdoaram mas Jesus está dizendo que é preciso que haja uma via de dupla mão que a medida que eu quero para mim que eu dê aos outros e não é só no campo do perdão se eu quero que as pessoas sejam educadas para comigo por que eu não os outros como pessoa e o que Jesus está dizendo para que nós façamos aquilo que gostaríamos que fizessem a nós que nós façamos aos outros perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores ele segue a oração alertando a pessoa se alertando e dizendo e não nos induzas a tentação a tentação mas do mal não nos induzas algumas vezes traduzido não nos deixeis cair em tentação outras vezes traduzido traduzido não nos deixeis entregues a tentação mas cuja tradução adequada seria realmente o verbo induzir não nos induza porque essa é uma forma que nós chamamos semitismo é uma forma permissiva muito comum na língua semita a língua semita a língua hebraica é uma língua semita a língua aramaica é uma língua semita e era a língua que Jesus falava o aramaico então usando de um semitismo seria não nos induza a tentação daí a força do que vem em seguida mas livrai-nos do mal a conjunção adversativa mas não nos induza mas pelo contrário nos livre não nos induz a tentação e o que é tentação no sentido semítico nós vemos isso na carta do apóstolo Tiago na sua última na sua única carta que ele dizia logo no início dessa sua carta no primeiro capítulo bem-aventurado aquele que passa pela tentação pois ruma-se para Deus mostrando que o elemento tentação é o elemento chamado provação é o teste é o estar sendo testado e ao dizer não nos induza ou seja não nos deixe abandonados na tentação mas nos fortaleça mas livrai-nos ou livra-nos do mal e não é do mal no sentido abstrato livra-nos do mal da concretude das coisas não boas nos livra das coisas ruins que possam acontecer pelas nossas ações em outras palavras me dê forças para que eu possa dar bom rumo a minha vida não nos induzas a tentação mas livra-nos do mal e aí vem a parte final que é o elemento chave talvez dessa oração é quando dizemos assim seja ou dizemos amém é como se estivéssemos colocando a nossa assinatura embaixo dizendo concordo com tudo que eu falei faço tudo que eu falei e por isso assino embaixo é o assim seja é o amém amém é uma palavra latina que significa assim seja então quando dizemos amém ou dizemos assim seja estamos dizendo a mesma coisa o amém na forma latina ou assim seja na forma portuguesada então amém ou assim seja dizendo em outras palavras isso tudo que eu acabei de falar na oração eu estou fazendo eu estou entendendo por isso eu assino embaixo quantos poderíamos assinar embaixo talvez poucos talvez não talvez até muitos não sei mas com certeza algum ponto dessa oração nós iríamos ter parado nele por um tempo para podermos fazer algumas coisas daquele ponto que estamos falando para depois continuarmos e encerrar dizendo assim seja mas o interessante é que depois desse amém depois desse assim seja jesus acrescenta um outro ponto na oração que é um chamado de atenção ele usa uma parte inclusiva ele diz assim pois guardes aos seus irmãos vosso pai vos perdoará se não perdoardes aos teus irmãos ou seus irmãos ou vos irmãos vosso pai também não vos perdoará veja que coisa interessante de tudo isso que foi falado no pai nosso ele chamou atenção para um aspecto só o aspecto da relação com o semelhante perdoar ou não perdoar o semelhante de tudo aquilo que foi dito na oração ele só diz lá pois se não perdoardes chamando atenção para o elemento fundamental da nossa vida sabermos conviver com as outras pessoas sabermos nos relacionar com as outras pessoas porque esse é o elemento chave que foi o que ele chamou atenção e é interessante porque ele usa um pronome possessivo o texto diz pois se não perdoardes o teu próximo ou perdoares o teu próximo teu pai ou vosso pai não vos perdoará veja que Jesus não diz assim Deus não perdoará olha a frase vosso pai dependendo da tradução teu pai não te perdoará ou não vos perdoará ele não diz Deus não vos perdoará porque Deus Deus nunca deixa 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 de perdoar porque se não ele não seria Deus perdão é muito além de uma desculpa é um entendimento pleno então ele não diz Deus não vos perdoará ele diz vosso pai olha a força não do pai mas a força do vosso de quem que é esse pai meu de todos vejam Jesus falava com relação a meu pai ele falava vosso pai ele falava pai nosso três pronomes diferentes possessivos meu vosso e nosso quando Jesus dizia meu pai como ele disse meu pai e eu somos um é como Jesus entende Deus por isso é meu meu pai como ele entende Deus quando ele dizia vosso pai é como cada um entendia Deus e quando ele dizia pai nosso que independentemente dos entendimentos Deus era o mesmo o pai era um só mas ele dizia vosso pai não vos perdoará ou seja como eu tenho conceito a respeito de Deus onde está na minha consciência se eu não consigo perdoar os outros a minha própria consciência me diz que eu estou em erro por isso é vosso pai não vos perdoará e não perdoará porque seria uma incongruência sem tamanho achar que Deus não nos perdoa mas é vosso pai ou seja a minha própria consciência está me dizendo não estou agindo de forma correta precisaria abrir mão desses receios desses ressentimentos desculpe-me precisaria eu abrir mão dessa dessa mágoa porque quem sofre com a mágoa aquele que a tem ou aquele que em tese a causou aquele que a tem mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra a mágoa só faz mal para aquele que a tem então quando minha consciência me diz isso enquanto melhor dizendo minha consciência sim está dizendo eu não estou me auto perdoando eu não consigo lidar bem enquanto não perdoar não perdoar não me sentirei perdoado perdoado por mim mesmo pela minha própria consciência porque Deus não é esse juiz que perdoa e condena quem perdoa e quem condena são as nossas próprias consciências porque senão não seria Deus porque ele seria vingativo e se Deus é vingativo ele não é Deus e como ele é Deus ele não é vingativo vingança é sentimento humano não é sentimento divino Deus é a bondade então o perdão é o auto perdão é eu entender em que nível eu estou e trabalhar com esse meu conceito de nível com relação a Deus no exercício de convivência com os outros enquanto eu sentir-me magoado com os outros eu não estarei em paz porque a minha consciência está me indicando vosso pai não vos perdoará por isso vosso pai como da mesma forma no sermão do monte ainda ele diz ser de perfeitos como perfeito é o vosso pai ou seja que nós hajamos com a perfeição dentro do conceito que nós temos de Deus porque se Jesus tivesse dito ser de perfeitos como perfeito é o meu pai não seria possível que fôssemos perfeitos porque Jesus vê Deus de forma muito maior do que nós vemos então ele pediu sede perfeito como perfeito é o vosso pai age de conformidade com a sua própria consciência dando-nos dando-nos a liberdade da escolha e a responsabilidade dos resultados por isso ele chama a atenção no pai nosso para dizer se não perdoares o vosso semelhante vosso pai celestial também não vos perdoará e não Deus não vos perdoará vosso pai celestial ele chama a atenção no início da oração para o pai e encerra o chamamento para o pai mostrando que eu pela minha consciência é que estarei ligado ao pai ou com medo do pai vosso pai celestial não vos perdoará e ele encerra a oração e começa a falar de outras coisas aos discípulos mostrando então que essa oração o pai nosso não é para ser recitada não é para ser lida é para ser pensada e sentida por isso ela nos foi ensinada pelo próprio Jesus não para que dessemos ctrl c ctrl v mas para que pudéssemos senti-la e ao começar a orá-la sentir-me filho de Deus que não desampara ninguém apesar de nos sentirmos entristecidos muitas vezes não estamos desamparados pois um pai uma mãe nunca desampara Deus é pai Deus é mãe porque Deus é o sentimento que nos faz sentirmos vivos quando formos orar o pai nosso que pensemos e sintamos cada palavra que dissermos e a oração terá um efeito muito maior porque não será cabalístico será sentimental e com consciência e segurança nós vamos poder dizer pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje os nossos devedores e não nos deixes ou não nos induzas a tentação mas livra-nos do mal que assim seja e o efeito dessa oração cada um de vocês depois me conta o que como vai ser o quão profundo nós vamos sentir esses efeitos e o quão melhores fortalecidos nós estaremos para melhorarmos se quisermos com esse amparo de Deus segundo os dizeres de Jesus que além do pai nosso fez uma outra oração pedindo por nós todos que estamos aqui hoje o evangelista João em especial no capítulo 17 ele apresenta uma grande oração feita por Jesus é a maior oração contida nos evangelhos é o capítulo 17 inteiro do evangelho de João que Jesus ora pelas pessoas pelos discípulos e há um momento dessa oração que Jesus diz a Deus pai eu não vos peço somente por esses que aqui agora me ouvem peço vos também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras e nós somos os seres que estamos no futuro e cremos em Deus por causa das palavras de Jesus então ele pediu por nós e se achamos que uma prece que fazemos para os outros já é boa imaginemos receber uma prece para nós feita por Jesus e ele fez essa prece por cada um de nós que estamos aqui hoje que nos dizemos crentes em Deus porque ouvimos sobre Deus a partir das palavras de Jesus então ele disse não vos peço somente por esses que agora me ouvem mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras e nós todos cremos em Deus por causa das palavras de Jesus palavras remotas no tempo mas que não nos cansam porque são a expressão da própria verdade e as minhas cansam por isso encerro aqui a nossa conversa de hoje o nosso monólogo de hoje agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito companheiros da Casa do Caminho agradecendo ao pessoal da Rádio Fraternidade que pôde estar aqui conosco hoje vindo de Uberlândia agradecendo a vocês pela paciência de ficarem aí sentados ouvindo e numa forma bem nossa bem mineira de agradecer Deus lhes pague Deus lhes pague pela atenção Deus lhes pague pelo carinho muito obrigado a gente muito bom www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto